Fala galera, muita gente me pergunta como faz aquele foco cravado. Então nesse vídeo eu separei vários tópicos que você seguindo passo a passo você vai conseguir aquele foco perfeito, aquele foco cravado. Mas se liga, assiste esse vídeo até o final para depois você não sair postando foto borrada nas redes sociais, beleza? Então vem comigo! Então vamos lá galera, o primeiro tópico é lente suja. Cara, você tem a lente suja, pode fazer com que a sua câmera foque antes do seu assunto principal. É como se você estivesse utilizando um óculos e ele estivesse todo embaçado. Isso dificulta você de enxergar e da mesma forma dificulta a câmera de enxergar o seu assunto e fazer um foco perfeito. Então, ande sempre com o paninho microfibra, evite de ficar limpando com a camisa porque pode arranhar sua lente, beleza? Então ande sempre com o paninho microfibra. Se você tiver aquelas loções também para limpar a lente, ajuda bastante. Então isso é muito importante. Pode parecer básico, mas não é. É muito importante. Principalmente para você que utiliza lente fixa. Eu utilizo sempre uma 50mm, uma 85mm, uma 40mm. Então são todas lentes fixas. Eu tenho sempre que ficar trocando essas lentes. E é comum eu pegar e tacar o dedo aqui sem querer e ficar a marca, a minha impressão digital. E isso pode dificultar muito a câmera na hora de fazer o foco. O segundo tópico é focar e reenquadrar. Quando eu aprendi fotografia, eu utilizava somente o ponto central da minha câmera e ficava focando e reenquadrando. O problema é que quando você foca e reenquadra, esse movimento é circular. Pode fazer com que você foque antes ou depois do seu assunto principal. E isso se agrava mais ainda quando você utiliza grandes aberturas. 1.8, 1.4, 2.0. Então pode ser aqui. Eu quero fazer um retrato bem mais para frente aqui. Eu quero fazer um retrato bem próximo com 1.4. E eu foco e reenquadro. Se eu focar no olho dela, quando eu reenquadrar, fizer esse movimento circular, pode ser que o foco vá para a orelha ou para o nariz. Então isso não é legal, principalmente em fotografia de retrato. Então esse lance de focar e reenquadrar, para que quer o foco cravado, não é legal, tá? Eu aconselho que você utilize o ponto de foco mais próximo do seu assunto. No caso aqui, se eu fizer um retrato nessa distância aqui, eu quero focar no olho. Então eu vou procurar o ponto de foco mais próximo do olho da modelo, beleza? E aí Tchau, tchau. Então galera, pra fazer esse retrato, eu vou utilizar esse ponto de cima aqui, não vou utilizar o ponto do meio. Foquei e fiz a foto. Agora se eu utilizasse o ponto do meio, eu teria que focar no olho dela e fazer o reenquadramento. E esse movimento aqui é o que faz eu perder o foco, principalmente que eu estou trabalhando em 1.8. O terceiro tópico é utilizar a velocidade alta. Você pode até sacrificar um pouquinho do ISO, colocar um ISO mais alto, para utilizar uma velocidade também mais alta. Vou te explicar por quê. Muitas vezes a foto está em foco, mas ela está com rastro de movimento devido a baixa velocidade do obturador. Então você acertou o foco, fez o foco direitinho, mas como a velocidade está muito baixa, você tremeu e a foto ficou borrada com rastro de movimento. Não é fora de foco, tem uma diferença aí. Existe uma recomendação que quando você está utilizando, por exemplo, uma lente de 50mm, você utilizar o dobro desse número em velocidade. Então uma lente de 50mm, você utiliza no mínimo 1 barra 100 de velocidade. Só que eu gosto de multiplicar esse número por 5, se eu estou utilizando uma lente de 50mm, eu multiplico por 5. Uso no mínimo 1 barra 250, mas isso não é regra, na fotografia não tem regra. Em situações extremas eu já utilizei 1 barra 60 de velocidade em uma 50mm e abertura 1.8, por exemplo. Então são situações extremas, mas podem acontecer. Outra coisa também que é bem comum é você fazer a foto, acabou de fazer a foto e já quer olhar. E nesse movimento de você querer olhar a foto, você já tremeu sua câmera e deixou sua foto borrada. Agora nós vamos falar sobre foco simples e foco contínuo. Bom, primeiro, para a câmera encontrar foco, ela precisa de contraste. Então se a sua câmera está com dificuldade de encontrar o foco, pode ser que você não esteja focando no local certo ou a condição de luz é muito desfavorável e ela não esteja conseguindo encontrar um ponto de contraste para conseguir encontrar foco, beleza? Então presta atenção nisso. Para a câmera focar tanto no modo simples quanto no modo contínuo, ela precisa de uma área de contraste. Importante lembrar, o modo simples, ele não deixa você fazer foto sem foco. Então, eu vou tampar aqui minha lente, está no modo simples e ela não vai conseguir fazer foco. Eu faço foco com esse botão aqui de trás. Ela está procurando foco, mas não vai conseguir disparar. Porque ela não encontrou foco e não vai disparar. Posso apertar quantas vezes eu quiser e não vai disparar. Agora eu vou mudar para o foco contínuo, que é aqui na Canon iServo. Vou colocar aqui, posso fazer quanto disparo que for, porque ela não precisa encontrar o foco perfeito, encontrar uma zona de foco para poder fazer a foto, tá? Então eu vou mostrar aqui as situações, duas situações, onde você pode utilizar o foco simples e o foco contínuo. Por exemplo, se a pessoa está parada, eu vou utilizar o foco simples. Então vamos lá. Seguindo aqui as nossas regras, eu vou utilizar o ponto de foco mais próximo do meu assunto. Pode ser até o ponto de foco central, nesse caso. Então galera, agora eu vou colocar no foco contínuo, porque eles vão vir caminhando em minha direção e eu vou fazer vários disparos. Então foco contínuo, a cada passo que eles der, a câmera vai acompanhar e não vai perder o foco, não vai cravar o foco num lugar só, beleza? Então vamos lá. Vou mudar aqui para o foco contínuo. Vem. Vem, pode vir caminhando, vem caminhando. O próximo tópico é utilizar grandes aberturas. Eu sei que é bacana ter o fundo da foto desfocado e tal, eu gosto bastante, utilizo muito 1.8, 1.4. Mas o seguinte, principalmente para quem está começando, que está naquela euforia de desfocar o fundo, comprou seus 50mm 1.8, quer fazer todas as suas fotos em 1.8, cara, se você não tem muita técnica, isso é um tiro no pé. Então eu recomendo que comece ali 3.5, depois vai baixando para 2.8, depois vai diminuindo, vai testando. Quando você fizer uma foto em 1.8, depois faz uma em 2.8, depois faz uma em 3.5 e vai testando várias aberturas, beleza? Não faça um ensaio inteiro, somente com uma abertura, um ensaio inteiro em 1.8. Não, você vai variando e na hora da edição você vai vendo ali o que é melhor para você. Se você gosta mais da abertura 1.8, da abertura 3.5, entendeu? Vai testando. Então agora eu vou falar sobre foco manual, mais especificamente, utilizando o Live View. Não é um foco muito prático, por exemplo, se você está fazendo um ensaio dinâmico, um ensaio de casal, é bem complicado você utilizar o foco manual. Mas quando é fotografia de retrato, quando você tem tempo para utilizar o foco manual, é bem bacana, porque a chance de você cravar o foco é quase 100%. Só que eu vou mostrar aqui alguns detalhes. Por exemplo, eu vou aqui, aproximar aqui da minha modelo, vou mexer o anel de foco, só que para eu ver se o foco está cravado, eu vou dar um zoom. Então eu vou dar zoom, vou aproximando aqui, até ficar com o foco cravado. Posso aproximar ainda mais. Deixo bem próximo. Cravou o foco, só disparar. Então dessa forma, é perfeito, você consegue o foco perfeito. Mas você não pode ir para frente ou para trás, nem a modelo não pode ir para frente ou para trás, porque a câmera não vai conseguir corrigir isso. Fez o foco, não se mexe. Fez o foco e faz a foto, beleza? Então eu vou fazer aqui algumas fotos com foco manual, vocês vão ver aí o resultado. Bom, acabou anoitecendo, e eu resolvi terminar esse vídeo aqui no estúdio. Então se liga, o próximo tópico é o micro ajuste de foco. Vou até pegar aqui uma câmera para exemplificar. O seguinte, o micro ajuste de foco, é você ajustar a sua lente para a sua câmera. Quando você conectar a sua lente, a sua câmera, a câmera vai identificar o número de série da lente, e vai fazer as alterações. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como é que faz o micro ajuste de foco. O importante saber é que nem todas as câmeras têm esse micro ajuste de foco. Eu sei que algumas mais antigas não têm, como T5i, T3i, essas câmeras não têm esse recurso. Mas, por exemplo, a 6D, a Mark I já tem. Importante saber que, se eu fizer o micro ajuste de foco com a 85mm nessa câmera 6D, quando eu pegar essa lente e conectar em outra câmera, o ajuste não vai servir. Eu tenho que fazer outro ajuste. Então, o ajuste que eu fizer com essa lente e com essa câmera, só vai servir para esse setup. Beleza? Então, basicamente é isso. Se você gostou da edição das fotos que eu fiz nesse vídeo, tem um link aqui na descrição dos meus presets de ensaio. Eu já vou deixar o link com o valor promocional, tá? Tá bem em conta, e os presets são show de bola. Então, confere lá que tá muito massa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos fotógrafos. Quando eu comecei na profissão, eu queria muito que alguém tivesse me dado essas informações. Então, é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Link, pede pra eles deixar o like. Deixa o like, galera. Deixa o like. Meu pai comprou a ração pra mim, galera. Deixa o like aí, vai lá. E aí 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 O que é isso?